Chegando numa cidade de toda forma desconhecida, sem você saber realmente o que você queria naquela cidade, o que queria acontecer, realmente é um desafio muito grande. Eu estou muito honrado de estar aqui, muito honrado de receber esse prêmio aqui hoje e quero dedicar esse prêmio à minha esposa que está aqui me acompanhando, que também se não fosse ela, eu chegaria onde eu cheguei. E é com muita honra mesmo que eu agradeço esse prêmio e que assim, eu tenho só uma coisa a dizer. Todos que for começar a vida hoje ou ontem, precisa primeiro ter muita fé em Deus, depois, coragem, dedicação e honestidade, que ele vai conseguir tudo o que ele quer com tranquilidade. Isso sem dúvida que foi o que aconteceu comigo em São Paulo. Poderia ter partido pela vida do crime, poderia ter entrado em um caminho errado, mas realmente não foi esse o meu índio. Meu pai sempre me falou, seja honesto sempre que você vai ser alguém na vida. E realmente eu consegui, tenho que agradecer a Deus pelo lugar. E obrigado a todos vocês que aqui se encontram, a toda a toda a bancada. E muito orgulhoso, super emocionado por ter esse prêmio aqui, na cidade em que nasci, que eu nunca imaginei que eu fosse chegar aonde eu cheguei e que eu voltaria aqui nessa cidade para ser homenageado. Isso é realmente obra de Deus e eu estou muito grato a ele. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de ser me dado nesse momento de sua homenagem. Agradeço também a todos os pais, os vereadores dessa casa que aprovaram a unanimidade. Prefeito Zenópolis, amigo Aniel, Toninho Futurano, Amigos que estão aqui no plenário, colaboradores da empresa, que estão aqui me prestigiando, minha família, minha esposa, minha filha, minhas avós, meu irmão, minha mãe, minha amiga Cheve, amiga de infância, né? Se for um jato também. Então, pra mim, é um motivo, assim, de muita honra, muita alegria receber essa homenagem, uma homenagem que a cidade está, está, essa homenagem que eu estou recebendo aqui da cidade, minha cidade, minha terra natal que me viu crescer, nasci aqui em Guarapira e cresci. Então, é um motivo de muita honra. E esse reconhecimento é fruto de um trabalho que a gente vem desenvolvendo na empresa, empresas familiares, meu pai, meus irmãos, meu tio. E esse trabalho, esse trabalho que eu estou com orgulha, eu estou com orgulha, eu estou com orgulha, eu estou com orgulha da nossa cidade, a Guarapira está muito bom. Foi uma empresa que começou pequena aqui em Guarapira, na década de 70, e hoje é uma empresa que tem 2.200 funcionários, pelo menos mais de 100 francos por dia. tem bases operacionais em vários estados aqui da região nordeste. Então, minha história se confunde com a história da Guarapira. A empresa tem 37 anos, eu já estou na empresa desde a minha infância. Há mais de 25 anos que eu atuo ativamente no dia a dia da empresa, e acompanhei e participo em toda a trajetória, toda a trajetória crescedora, toda a trajetória da Guarapira. Então, me honra muito, estou até emocionado, ter essa oportunidade de ser homenageado pela minha cidade. E você teve a oportunidade, venceu, lutou, venceu e conseguiu sucesso em São Paulo. E eu me sinto privilegiado, porque eu tive a oportunidade de vencer e sair da terra. E é um desafio muito grande esse trabalho de refazer no Guarapira. Mas, pessoal, eu agradeço. Tem algo que eu queria acrescentar aqui. Que eu dedico essa homenagem à minha família, dedico aos meus amigos, aos colaboradores que acreditam nos sonhos da Guarapira, acreditam nos meus sonhos, né? E a Guarapira é um sonho, né? E a cada dia, o nosso sonho na Guarapira é uma realidade. Então, fico feliz, estou muito songeado pela homenagem. Muito obrigado. Agradecendo aqui, fico muito emocionado. Essa homenagem de o Fernando Corrêa e a Câmara de Guarapira, nesta noite, vereador Gerson, secretário Antônio Alves, secretário da administração. Obrigado. Obrigado.